Quem é o Virgem? Ah, não. Esse aí já... Esse aí já tá pensando que vai mandar mensagem mais tarde. Isso não existe. O cara que tá entrando aqui de primeira parece que é modelo, parece que é alguma coisa, é tatuagem no pescoço. Já tô vendo alguém ali que vai sair rapidinho. É, eu acho que esse cara não é Virgem. Vou pedir pra cada um falar o nome. Posso estar enganado, posso estar enganado. A idade. Bom, eu sou o Vitor, tenho 25 anos. E prazer, eu sou um vacilão. Um vacilão? Eu sou a Marcela, eu tenho 21 anos. E eu não sou uma vacilona. Hum, eu tô achando que a Marcela pode ser. É importante. Você quem é, querido? Desculpa, boa noite. Tudo bem. Não, e que assim, que os participantes vão se ser... Não se são ofendidos por eu achar que eles são virgens, né? Porque eu acho que o certo é ser virgem mesmo. Esse negócio de fazer sexo, eu acho pra ela. Paulo, Paulo Antônio Berenguel Leal. 29 anos. Agora ficou difícil. Ele é virgem também. Fortíssimo candidato. Só o teu vulgo, só o teu vulgo. Não, me chamo de Juiz também. Por que Juiz? Eu gostava de jogar muito com o Auto Strike, né? E aí, tinha um mendigo lá, que na época, assim, ficava na frente. Aí, tinha um mendigo lá. E um dinheiro entrou, falou, Juiz, Juiz, atira deles. Cara, cara, eu tenho um apelido dado pelo mendigo. Tá entrado no morador de situação de rua. Ah, acho que ele entrou. Cara, eu queria muito ter um apelido dado por um mendigo, cara. Ele começou a falar, Juiz, Juiz, atira deles. Aí, todo mundo assim, opa, Juiz, quem que é Juiz, né? Aí, a gente tá acostumado a escutar Joe, né? Na época, ele fala, não, Juiz. Pô, gostamos disso, né? Aí, a gente colocou o clã, né? Todo mundo, Juiz. Paulo, Juiz. Essa história do mendigo é inacreditável, né? Mas é tão inacreditável que eu acredito que essa parte possa ser verdade. É verdade. E o Juiz realmente é um dos grandes participantes. E é virgem? Sim, cara, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ó, esse cara sabe das coisas. Esse cara sabe das coisas. Uma coisa pra resumir, punha. Sim, graças a Deus. Eu não foro esse negócio de sexo. Você, querida. Meu nome é Bárbara. Bárbara. Eu gosto muito de ler. Eu tenho um canal no YouTube de literatura. E eu sou jornalista. Você, meu querido. Sou Silvio, tenho 24 anos. Algum comentário sobre... Vacilão. 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 Você sim, vacilão. Não, vacilão é igual. Silvio, ele foi na onda do Victor, né? Claramente, ele pegou ali e foi completa... É ele? Eu tô achando um pouco gordofóbico da parte de você. Sem uma história original, o que, de repente, pode ser um forte indício aí pra realmente ele nunca ter entrado no rock, né? Então, você que é o pai da expressão, traz pra gente o que é isso aí de vacilão. Você já deve ter passado uma vez na vida. Sei lá, você tá no rolê, aí a mina tá... Mano, ela é virgem. Ela é virgem. Ela quer enganar a gente, mas ela é virgem. Ele tá tentando muito com aquela blusa do Pernalonga também, mas eu sei que ele tá falando isso de meme. Eu acho que é ela. Ela quer enganar a gente, mas eu acho que é ela. Dois de barriga? Olhando pra você. Não, olhando pra você. Aí, tipo assim, você pega e fala, não, nada a ver. Aí, seu amigo fala, mano, tá querendo. Aí, beleza. Você fala, não, nada a ver. Aí, você vai embora. Aí, chega em casa. Reageira, é. Reageira. Puta. Tava querendo. Só que eu sou mó vacilão, né? Do pai. Mas aí, então, o aproveitamento é zero de, sei lá, 10 mil na tua vida? Exato. Ou coisa pior, tipo assim, sei lá, você levar a mina pra sair, aí você leva pra comer um podrão, tá ligado? Isso é ruim? Olha, ó. Aqui, ó. Não saquei. O homem do macarrão. Tá, então o vacilão, na tua concepção, é o cara que perde oportunidade, então. É, aquele cara que a oportunidade tá na cara dele, mas ele fica inventando desculpa pra falar assim, não, nem era, nada a ver. Pô, amiguinho, vou te falar, né? Ah, ele tá querendo dizer que você é Bianer, né? Tipo, a mina tá lá, ela quer fazer sexo com você, mas você é Bianer. Ele vai falar, não, isso vai contra a minha religião, tá bom? Legal, com essa chileira aí, tu não ia vacilar o mesmo. Tu não é esse cara que perde oportunidade. Pior que sim, cara. Tu não vai contar essa mentira pra mim, não. Fica tranquilo. Vou dar dois exemplos. Uma vez peguei e saí com a mina. A mina tá lá, na cama e ele assistindo a live. Ah, saquei. Ela é pelada e ele, pô, tá da frente, você tá apanhando a live da Biana. Saquei. Tá, damos beijinho, vamos no McDonald's. Aí, beleza, parei na rua de cima, escurinho, falei, é hoje. Comer um lanche, depois, brau. Aí, comi o lanche, fiz o quê? Virei pra mina, disse, quer ir pra casa? E deixei ela em casa. Acabei com o rolê. Um cavalheiro. Tu não satisfeito? Outra vez, com outra pessoa. Falei, vamos lá comer um dogão. Aí, comi o dogão com a menina, aí ela tava olhando pra minha cara, ela tava olhando várias indiretas, assim, tipo, puta, mano, tô sozinha em casa, que foram viajar, não sei o quê. Pô, legal, hein? Beleza, comendo um lanche. Pô, mano, que merda, hein? Que Deus me ajude. Aí, tipo, assim, ela tava pertinho, assim, né? Primo Rico, ele duvida de todo mundo, sempre. Como é, Primo Rico? Puta, mano. Era o time pra eu beijar ela agora, mas eu tô com o dogão mesmo. Ô, Vitor, olha só. Ou é salsicha ou é linguiça, assim. Agora, com todo respeito, Vitor, depois, brau, não me parece muito uma... Ô, Vitor, uma gíria de quem não... Não tá acostumado. Você tá me entendendo? Não, muito pelo contrário. Pra mim, depois, brau, é, sim, uma gíria de quem é muito virgem. O Vitor, inclusive, se ele não for virgem e ele quiser continuar fazendo sexo, eu não falaria mais depois brau. Assim, eu, pessoalmente, acho que é esquisito. É de Guarulhos. É de Guarulhos, né? Quem fala depois brau? Calma aí, cara. Guarulhos. Cara, assim, não é que a história dele é mentirosa, mas é porque, assim, eu tenho certeza que ele já pegou gente. É óbvio, assim, tá? Gritante. Ele pode ter passado por essa situação lá do dogão, do hambúrguer lá, mas, pô, Vitor, quer mentir pra mentiroso, irmão? Pelo amor de Deus. Assim, o Vitor mente muito mal, cara. É inacreditável. Ele é mente muito mal. Ele dizer que ele tá 25 anos errando dessa forma é maluquista. Tá difícil pro teu lado, parceiro. Vai rodar já, já. Você queria de chamar a Marcela aqui? Bom, eu cresci na Igreja Jesus Cristo dos últimos dias, como as pessoas... ...los conheci como os mormons. Mormons. Gente, é burra, é brincadeira. Eu já passei a cal, que é ela. Se eu não falasse dos mormons, eu vim aqui a perceber. Eu não ia saber. É a Marcela que falou que é mormon, né? Mormon, que pra mim era uma criatura do Senhor dos Anéis. Mormon me pegou. Cara, o Chico Moedas não entende o mundo sem sexo mesmo, né? Como é que pode? Pô, legal. Esse lance do mormon, achei que já veio com uma base. Você fala pra ele que tem gente que não faz sexo, ele se resiste. Eu achei que isso era coisa de fixar um, de filme. Muito forte. Marcela vai dar dor de cabeça, cara. É complicado. Passei até os 18 anos seguindo as regras da igreja, tipo... É uma igreja muito fechada. Até pouca gente, tipo, conhece. Ninguém bate o edit dele no meio do vídeo. Porque a galera sempre tá no mundinho deles. Assim, você já pegou quantas pessoas, assim, na sua vida? Só pra ter uma noção. Ah, olha, eu já... Esse sonhinho já te entregou um pouquinho. Essa contada... E que ela deu uma contada ali, né? Esses últimos três anos, Marcela. Ela puxou. Esses últimos três anos. Deixa ela... Marcela, por favor, pro senhor. É, ela é, ela é, ela é. Tô tentando ser uma pessoa menos tímida e sair disso. Mas, sei lá, já beijei três pessoas. Só três a foda. Só essa parte de igreja, mormon, tipo, que ela fazia tudo de expressão, tudo me dizia que era assim, cara, ela não tá mentindo. Cara, pra tirar alguma coisa ali da Marcela vai ter que ir soar sangue, mano. Vai ser difícil. Ela já é pra mim a minha favorita. Ô, Paulo, o teu pé não é longa? Mormon que vai no Lollapalooza, às vezes ela posta a sua roupa. Às vezes comprou no site oficial e tem sua blusa, tá ligado? Se for indo e voltando... Só mano aí devolve a conta. Ah, deixa eu ver aqui. Ela fede a cabala. O tanto quanto Chico Moedas fede a sexo. Como é que pode? Que desespero. Não, é assim, pra ter uma noção. Você tá com a companhia na cabala? Não, mas nunca tive. Ah, pensei que ia te pegar nessa, tá? Mas eu acho que ele não tem tatuagem. Não tem? Vai que ele já dá um... 29 anos, bem vivido. Ó, ele também tem tatuagem no prato. Mas é... Fica nisso, não é brincadeira. E falaram que quem tem tatuagem faz sexo. É mentira. Eu tenho mais tatuagem e nunca fiz sexo. Qual agora? Estamos dando risada. Então não quer comer a gente, né? Não, eu tenho um amigo que é parecido. Ô, Jú. A sua linha é coisa de safado. Ô, Jú. Sai para o bocado assim. Conta pra gente a tua experiência mais próxima de um sexo. Tu achou que o bagulho ia fluir e não fluiu por quê? O próximo foi isso. O cinema de ter um ato de um boquete, né? Que é de pegar na pipoca e... Esse cara é um doente, cara. Eu não confio em nada o que ele diz. Ô, Jú. Era doce ou era salgada a pipoca? Porra, uma pipoquinha salgada agora era muito foda, cara. É isso que eu te pergunto. Se foi o mais perto que ele chegou do sexo, ele vai lembrar que dia e que hora... Tu lembra? Se ele... Calma. Olha só. Olha só. Se ele fosse domingo, seis horas, lotado. Se ele fosse segunda, duas e meia, vazio. Pau cantava. Não, eu vou falar a total verdade. Eu não lembro mesmo do filme. Falou, quantas vezes você se maceta na semana? Ah, acho que em média pelo menos duas vezes por dia, né? Até porque eu tenho que aqui vai... Essas mãos, essas mãos estão assadas de tanto bater... Que isso, cara. Talente é vaca, né? Ai, meu filho. Pô, irmão, é maluco. Deve bater um bolha na mão, ele. Meu Deus. Meu Deus. O pinto dele vai cair desse jeito. Foi esse maluco como um gênio, tá? Esse maluco como um gênio. Se esse cara for virgem, ele merece, né? Porque ele é um esquisito de marca maior. Se ele não for, eu entendo. Porque até os esquisitos de marca maior tem mercado no mundo, né? Então, assim, mano... Gênio. Tá vendo? Tem chance pra vocês, rapazes? Não, tô todo respeito. Sem mentir agora. Paulo, Antônio, Periquel, Leão. Não, não. Sua profissão é ser o Paulo. Paulo! Tua profissão é ser o Paulo. Sua profissão agora se monitor de turismo. É o tipo de profissão de, tipo assim, uma pessoa que tá acostumada a, sabe, fazer contato com pessoas. Mano, ele tá querendo enganar a gente, não é ele? Viaja bastante, é mais extrovertido, contato com pessoas, tem que falar pra uma galera. Esquisito, né? Quero saber mais ou menos a tua história, Bárbara. Por exemplo, você é uma... É super normal duas vezes por dia? É normal mesmo, my dad's, com certeza. Virgem, o que você acha que te levou a chegar aí? Foi uma coisa, foi uma decisão sua? Você não tem interesse? Você não gosta? Não, eu bato com ele dez vezes por dia, eu acho super normal. Você acha que é o seu jeito? Eu acho que, tipo, talvez o problema seja só a primeira vez. Tipo, algumas vezes chegaram muito perto, mas não aconteceram por diversas coisas. Tá. E é isso, assim, não tem nenhuma restrição, só. Mas você não acha que isso pode ter criado um bloqueio em você? Ela quer enganar a gente com esse cabelo colorido, tá? Ela veio com esse cabelo colorido pra poder fingir, tá bom? Algum que é virgem, mas a gente sabe que é mentira, a gente sabe que é mentira. Acho que sim, porque eu achei que quanto mais velho você fica, mais fica estranho. Porque, na verdade, é o inverso, exatamente. Quem pinta o cabelo de colorido faz muito sexo. Sim. Verdade. É, a Bárbara usou aí a carta do medo, né? Que é uma carta fortíssima, medo que trava tantas das nossas ações. Né, mas assim, Bárbara, não sei, não. Silvio, vacilão. Vacilão por quê, irmão? É. Vou pintar pra ver. O cara pintando cabelo de azul pra ver se faz um sexo. Tenso, né, Silvio? Você é um cara tímido? Mais ou menos. Eu tô vendo você com a mão no bolso, mão pra trás. Ah, cara. Não, ele é virgem, meu Deus. A cultura tá meio tensa. Ah, meu Deus do céu. Ele é virgem, cara. Te amo, te amo muito. Tá bom? Tranquilo. Tava lá com ela, né? Baseado nisso, ela. A primeira lá. É aquela garota. A casa dela. Tava lá. Beijo vem, beijo vai. Dei uma descida. É aquela garota. Meu pai me liga e fala que a minha avó passou mal. Eu falei, perdi o tesão total. Desculpa, tô indo pro hospital. Mas essa foi tua única oportunidade? Não teve nada? A mais perto disso foi isso. Sua história da sua avó, não confio nesse papo não, mano. Não confio mesmo. Mas essa galera toda parece virgem até então. Foi, então, né? Papo reto. Como é que escolhe? Todos eles parecem virgem. Eu acho que a gente já chegou aqui, já fizemos boas perguntas. Conhecemos bem os nossos participantes. Acho que ele dá pra puxar uma votaçãozinha, né? Eu tenho meu voto já. Eu tenho com tranquilidade. Quer começar daí, então? Eu acho que é mais legal assim. Eu acho que tem um que não é virgem, que é o primeiro. O resto é todo mundo virgem. A gente fala todo mundo no mesmo campo. Com três em dois em um... Vitor! Vitor, obrigado pela sua participação. Um dos piores mentirosos do dia. Com tranquilidade de onde eu venho, esse maluco aí. Só com duas piscadelas, ele já tá atuando em alguém. Então, irmão, veste o pé. É um moleque bonito também, então eu acho que, tipo assim, ele já molhou biscoito. Round 2, senhoras e senhores. Marcela, você já fez alguma coisa mais pra frente? Ah, assim, aquela pegada na bunda, mas... Só isso? É. Esse foi o máximo. É. Deixa os camaradas mor... Já pegaram na bundinha de vocês? O mormão sabia dessa mão aí, hein, Marcela? Essa mão, hein? Os mormons, hein? Isso vai ser um bafafá, né, Marcelo? Por que que tu ainda é virgem, Paulo? Ah, não, porque, assim, como eu já disse pra você... Eu fico feliz quando eu me sequência duas vezes por dia. É, não, é porque é um prazer, né? Então eu já tenho um prazer diário. Você tem um nome pra tua mão? É, minha mão, minha vida. Sei lá, meu... Sei lá, num bar. Aí, pô, tem uma mesa com outras mulheres. Você nem chega nessas mulheres? Ou você chega e o problema é o depois que chegar? O que pode acontecer é estar fazendo alguma coisa... Um amigo meu chegar. Não, é muito mais fácil o amigo meu chegar. Pô, irmão, me desculpa. Com a cara de pau que você tem, você não tem como me dizer que você não chegaria numa mesa cheia de mulher. Com essa cara de pau, com isso que tu dá... Pô, isso não existe. Negra, essa história não bate nem o desculpa. Vamos ter que chamar o bar do sexo aqui pra poder explicar pra gente. Mas como poder de comunicação não é porque eu vou conseguir, né? Alguma mulher aí pra penetrar, né? Não sei. Irmão, tecnicamente você não tá errado. Não, é verdade. Eu não sei o que eu posso dizer. Você tem a ciência, o seu sexo é o que eu posso dizer. Cara, quem fala dessa maneira, cara? Viena, seus editores fazem sexo? Não, se meus editores fizerem sexo, eles estão todos demitidos agora. Eu espero mesmo que eles não façam mesmo. Quem fala dessa maneira, mano? Esse é um biruta gigantesco, né? Já chegou pra falar merda. Esse eu tenho uma... Uma das mais plenas certezas que não é a virgem. Cara, eu tenho uma pergunta pra Bárbara. Vai. Quando o Ramon perguntou sobre se você queria ser virgem ou... Quer continuar virgem ou não, você eu achei bem enfática no não. Mas ao mesmo tempo, você foi a que falou que teve mais oportunidades não aproveitadas. É porque se relacionar com homem é difícil, né? Te entendo, amiga. Não, mas acho que é isso. Acho que foi só, tipo... Não teve a chance de eu confiar numa pessoa o suficiente pra acontecer. Mais uma parada, Bárbara. Se você fosse escolher de que forma tu ia perder sua virgindade, como é que seria? A primeira vez, ideal. Ah, eu não sei se tem, tipo, nossa, ser um super date, uma coisa incrível. Só queria que fosse alguém que eu... Porra, alguém pensa nisso? Tipo, a pessoa fica... Ah, pra mim, o jeito perfeito pra eu perder a virgindade seria assim. Gente, que crinjada, hein? Se tivesse muito tranquila, sabe? De que ia ser de boa. Eu acho que cada pé tem... Ah, eu penso no cabaré. Só tá. Vamos com calma. Crinjada, crinjada. E pra você, Juiz? Qual seria a primeira vez, ideal? Putz, a primeira vez, ideal. É que ele é muito mentiroso. Eu entendo, pelo menos, até os 31 anos, né? Eu entendo nos 30, né? Puta, tu tá atrasado, pá, cara. Ah, mas eu escolhi esperar. Você vai com a lixeira, cara. Cara, alguma coisa nesse cara me lembra o My Conquista. Meu Deus. Eu ia fazer a pergunta pra você, mas eu fui no universo de babaca. Vamos em resto, mano. Esses caras tentando adivinhar quem é o virgem, mas esquecem que eu estou aqui em casa, sentado, sentado e rebolado. Valeu, Paulo. Valeu, Paulo. Valeu. Vamos junto, Paulo. O virgem está aqui, gente. Ele não está no vídeo que ele está aqui. O que é isso, cara? O que é isso, mano? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O My Conquista ficou maluco, mano. A gente simplesmente expulsou um cara de tão óbvio que estava, assim, uma coisa. Tenho certeza que esse cara não é virgem, mano. Ele é só um psicopata mesmo. E, assim, maior. Ô, Jui, rala logo, irmão. Rala se não for ser preso daqui a pouco. Só fala atrocidade, irmão. Ganha, vai. Gente, eu estou apaixonado por esse programa, cara. Meu Deus do céu. Ô, Pig, rapidinho. Você consegue levantar e ficar ali do lado? Vou entender. É, agora temos quatro virgens em tela. Por que você nunca transou? Vamos lá, gente. Round 3. Round 3. Eu vou falar aqui pra vocês. Estou com dificuldade a partir de agora. Também, mano. Ali só tem um virgem. Mas eu acredito que... Impossível. Impossível. Se somar os três, não tem seis fodas. Uma competição duríssima ali. É um negócio... Ô, Silvio, por mais que você não tenha tido o ato sexual, teve algumas outras coisas. Tu já viu a cara do gato? Fala, o que você curte fazer no teu dia a dia assim, Silvio? É jogar. Jogar o quê? Tá bom. Tu tá balando, me convenceu. Computador. Valorando. Que jogo. Ei, teu parceiro, meu irmão. Ele podia agora ter se decretado virgem se ele tivesse falado LOL. Se ele falasse LOL, iam mandar expulsar agora. As duas meninas iam falar que é ele. Mas é que ele se complicou um pouco. Ele podia ter decretado, sou virgem. Mas ele se complicou um pouco. Juntem aqui, ó. Vocês têm tanto em comum. Platina 2. Olha aí, ó. Platina 2. Bom elo, bom elo. Ele é ruim. O cara tá falando do elo dele. Ele é virgem. Ele é virgem. Ele tá falando do elo dele. Comércio preto, é ruim. Tudo na linha aí que já tava sendo feita, né? Mano, tu imagina o teu primeiro metepo. Como é que ele é? Como é que ele é? Eu chegando nela, né? Primeiro papo, conquistando. Mãe, te era só agora. Você ou a sua mulher, vai. Primeiro papo, conquistando. Eu não ia você, ué. Acho que eu ia arrepender. Ai, meu Deus. Ele ia chegar e falar... Tudo bom? Tudo bem, né? Se você fosse chegar em alguém, como é que você chegaria? Hã? Eu não chegaria. Hã? Eu sou lindo o suficiente. Pô, aí me quebrou. Era como é que... Só tem uma chegada. Tu não tem plano B? É, né? Não. 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 Mas essa foi a resposta que ele não tem o plano B. Eu te respondi. Eu não chego ninguém. À noite acontece. Obrigado. Meu Deus. Ele, tamo junto, vou lá jogar uma ranquete. Vacilão. Mais um dia, né? Vacilão. Vacilão. Eu falei que eu era. Até o momento desse desenrolo, no caso, a gente diz assim... Ele não, valeu, gente. Tamo junto, vou lá jogar uma ranquete. Eu tava achando o papo dele muito bom, mas o papo dele é muito ruim. Cara, confesso que tem um tempo que o Pigsada não ficava tão perto de alguém assim, no máximo, na tela do computador dele, né, irmão? Eu acho que ele não tem chance com o Pigs. Qual a pena, né? Porque é um bonito casal. Eu já tô com uma visão completamente diferente de você sobre sua timidez, por exemplo. Quando você chegou, eu falei, caramba, esse cara aqui deve ser aquele cara mais timidão, tipo, fala pouco e tal. Ele tá mentindo, ele tá mentindo. Aí depois você fez a dancinha e tal, beleza? E agora você falou que gosta da lorota, né, da conversa. Então, pô, como que um cara desse, que, pô, bem apessoado, fala com a galera, se comunica... Esse é mentindo, pô. Como que esse cara nunca transou, mano? Tá ligado? Ah, é que falar com... É a garota que falou que é mormon, porra. Homem é mais fácil, né, do que chegar na mina. Eu acho que é mais... Eles votaram mulher, porque os moleques vão focar em homem, tá ligado? Falar com uma pessoa do mesmo sexo que você é mais tranquilo, ainda mais quando você fala com o sexo oposto e você tem uma intenção a mais, né? Cara, eu acho que a gente tem que ver um pouco do Silvio e por uma dela. O problema é que a história da Marcela é mais sólida do que uma parede, pô. É, mano. Mormon, quando falou mormon, já me quebrou as pernas total. Marcela, fala assim, eu sou virgem e explica depois disso quando você planeja perder isso. Ah, eu sou virgem porque, não sei ainda, eu não me sinto muito à vontade nesse sentido, sabe, de tirar roupa. Quando você é mormon, a gente é muito obrigado a usar roupas compridas. Eles vão morrer, pô. E a gente usa até uma coisa por baixo. Tipo, essas coisas de época, sabe? Sim, sim. Então, acho que eu tenho muito essa coisa com o meu corpo. Então, não sei, eu espero, assim, perder um pouco isso e conseguir, tipo, confiar em alguém o suficiente a ponto de poder transar. Tipo, eu quero, mas... Mas, por exemplo, hoje você só tá na espera da pessoa. Você se sente pronta mentalmente, sei lá, fisicamente. Você se sente pronta pra passar por essa barreira. Só falta uma pessoa. Não sei se você me sente... Normal não é o teu editor. Prontamente pronta, mas acho que... E ele é virgem também. Como é que pode? Desejo, acho que já é um primeiro passo, assim. Ela é muito sólida, né? É, 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 é... E ela se olhou no braço quando tu fala, pelo desconforto de se expor. Eu tô muito confuso. Quer dizer, na verdade, eu não tô confuso. Eu tenho certeza que ela é virgem, tá ligado? Tipo, assim, é isso. É o que ela me passou até agora, é certeza de que ela é virgem. Eu sou virgem. Como eu tenho, tipo, asma, bronquite e, tipo, eu não saí até tá com o ciclo da vacina completo também. Como eu tenho asma e bronquite, para, né? Cara, o, 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 é... Laudete. Foi o seguinte... Qual que foi o jogo da Laude, do Valorant? Vocês viram? Você que joga o Valorant. Ele manda um, vocês viram o jogo da Laude hoje? Só não foi o de Valorant. Ele tá querendo mostrar muito que ele é virgem, tá ligado? É, olha assim. Entendeu? É isso que eu tô falando, tá ligado? O Sílvio, pra mim, é virgem? Não. Transou muitas vezes? Não. Também não. Mas, assim... Não é virgem. Não é virgem. Então, assim, eu acho que a gente já pode puxar uma votação. Eu puxo contigo. Beleza? O Rodrigo chegando na Ana, você viu o jogo do São Paulo. O Júlio inventou a história da vó, tá forçando uma, tipo, uma... Caramba, tu viu a live da Biana ontem? É de Valorant, jogo, tá tentando mostrar que é muito nerd, pra fingir aquele papel de virgem mesmo. Deixa eu falar uma paradinha aqui baixinho. A gente, num vídeo, já teve um dia também que o Chico votou de uma pessoa, pra ela ver como é que ela reagiria. Eu acho que a gente podia usar essa estratégia agora também. Pode ser. Eu vou escolher uma delas e votar nela. Pode ser, também. Pra ver como é que ela reage, tá ligado? Mas quem tu acha? Mas eu diria que a gente começasse com ela. A Bárbara. A Bárbara. Pode ser. Então é o seguinte, né? Depois de uma conversa que curta, a Bárbara é você pra mim que tá eliminada. Reação nenhuma. Ô, ô, ô... Ô, Silvio, você ia realizar a arte quantas vezes na semana? Uma. Uma por dia, ó, quando tô com vontade. Pô, mentira. Essa porra, tu mente muito mal, velho. Não transar. Eu acho que uma pessoa virgem não é só uma por dia, não. O chat, por exemplo, toda vez que a gente fala, eles falam que é cinco vezes por dia? É. Não transar, não se masturbo. Essa história dele tá complicada. Cara, eu acho que eu vou na Bárbara. Bárbara, é papo reto. Tipo assim, tem você também. Cara, eu vou no Silvio, mano. Eu vou no Silvio, eu acho ele um grande mentiroso, né? Tipo assim, ele não tá aguentando a mentira. É, ele já tá rindo. Mas cara, ele já é outra pessoa do começo, entendeu? Ele já tá muito mais solto. Olha a solidez da Marcelo. Não, é impressionante. É muro. Isso me assusta, né? Tipo assim. É, eu vou Silvio. Tá? Eu também vou no Silvio. Eu vou no Silvio também. Silvio. Silvio, muito obrigado. Trabalha, garoto. Trabalha. Essa mão dele gelada, é porque ele tava nervoso pra mentir. Se ele tá mentindo, é porque ele já molhou o biscoito. Ele tava na skin perfeita pra ele falar que ele é virgem, tá ligado? Ele tá mentindo. Ai, que linha de raciocínio, é uma porra. É bizarro. É, obviamente, né? O maluco tava disposto a pegar o pig. Você com certeza já fez atrocidade pela vida. Então, Raul. Sai de casa. Você repula nos homens? Tipo assim, tu tem esse olhar? Sim. Sim. Então, aí você viu um cara que você achou bonito. Tu não faz absolutamente nada pra chamar atenção nesse cara? Ah, olhadinha verticalizada. É, uma olhadinha, assim. E rezar pro cara reparar, é, pô. Exato. Meu Deus. Olhou, pum, rezou. Eu achei o virgem. É essa aí no canto inferior da tela? Ah, mas é que isso aqui você já sabia também, né? Calma aí, cara. Tá bom, tamo no round final, né? É pra falar não de idade aqui agora. Que difícil, hein? Não tem como eu não apostar na Marcela. Eu olho pra Bárbara, vejo uma menina, tipo, super tranquila, espontânea, conversando bem. E eu olho pro lado e eu vejo a Marcela toda retraída falando que era mórmon. Se eu não escolher a Marcela, nesse momento eu sou um maluco gigantesco. Cabelo verde. Por quê? Piercing no nariz. Diz nada pra você. É, ó, já furou até o nariz. Para, né? Não perdi pra mim. Para, né? Não, mas diz uma pessoa que tem uma personalidade forte. Gosta de se expressar, que não parece preocupada muito com a opinião aliena. Não se retrai, não se retrai. Tudo também. Não é o estereótipo que a sociedade tem de um virgem. Que situação, né? E ainda tem uma questão de que você é uma pessoa que tem a construção do seu próprio canal no YouTube, então tem uma famosa. Não, agora eu vou ser despegado, gente. Você me permite perguntar quantos inscritos tem o seu canal? No YouTube tem 10 mil. Pô, aí. 10 mil pessoas, cara. Tem sentido em tudo que a Bárbara falou, mas eu aí, tipo assim, eu identifiquei essa discrepanciazinha, né? Personalidade, né? Ela falar que é virgem, mas ao mesmo tempo ela... Tô falando, cara. Ela pintou o cabelo de verde, tá bom? Achando que dessa maneira íamos achar que ela é virgem. Mas quem pinta o cabelo faz sexo. Tem um canal no YouTube que ela fala pra uma galera e tem vergonha de um lado, não tem vergonha do outro, meio... A gente tá tentando achar aqui falhas, né? No discurso. E não é que seja uma falha, mas é algo que me chamou a atenção. Mas é que eu não... Não é que eu não saio com pessoas. Eu saio, eu só acho que, tipo, vira uma coisa que eu consiga criar uma confiança na pessoa, entendeu? Tipo... Eu vou trazendo a Marcela e eu vou falar olhando pra ela. Vou falar olhando pra Marcela que eu saio. Ó, ela tá rindo. Essa coisa de muito tempo na igreja, né? Isso vai prendendo. Isso vai prendendo. Hum... Isso vai prendendo. Até que você sai... Puta, pode crer, velho. Caralho. Né? Hein? Eu acho que eu acabei... Hã? Hein? Sei lá, vendo o sexo de uma forma que ficou meio... Não sei, tipo, parece que as pessoas colocam isso muito num pedestal, assim, como se fosse, tipo, a melhor coisa do mundo. E acho que eu não enxergo muito dessa... Célia é virgem. Me cite duas coisas. Eu acertei de início, pô. Eu acertei de início. É ela. Duas melhores. Mas como que se ela é virgem, como é que ela vai... Calma aí, tu tá fazendo isso... Não, não, não. Mas como é que você não respondesse, cara? Mas olha só, Marcela, você pra mim foi impecável até esse nosso último diálogo. Porque assim, eu achei que você falou uma frase que você falou, tipo, sexo é super valorizado. Mas cara, Marcela, pra você falar uma frase dessa magnitude, tem que ter experimentado, tá ligado? Entendeu? Só, tipo assim... Hum, essa carinha, cara. Por que não, Célia? Você entende o racional da questão? O que parece... Uou, é o Sherlock Holmes, pô. Pô, exato, pra mim acabou, tá ligado? Acabou, ele acabou. Pra mim acabou também. Célia, foi isso, cara. Eu finalmente encontrei alguma coisa que eu... Que eu precisava... Metaforada também, como é que ela sabia que o Victor Metaforânia tá presente? Porra. Tipo assim, até então, perfeita, virgem, imaculada, quase uma santa. Só que aí ela veio e falou pra mim que sexo é super valorizado. Se for o primeiro cara, eu vou morrer, pô. Pô, como é que é pra tu falar uma coisa dessa sem ter experimentado? O primeiro que todo mundo descartou. Eu vinha num foco muito grande da Marcela, tá? Ex-mormon aí, né? É... Questões religiosas, questões de pai e mãe, né? Que também são da religião. Beleza, rapaziada. Desculpa muito. Agora é hora de decidir. Eu vou começar então, tá? Pra mim, a virgem é a Bárbara. E a Marcela é a última impostora que a gente capturou. Meu voto é na Bárbara como virgem também. Meu voto é a Bárbara também. Meu voto é a Marcela, cara. Vou ficar na Marcela também. E você, verdade? É... Ou empata ou decide, velho. Exatamente. Eu ia ficar com a Marcela. Mas vocês trouxeram esse lance dela estar muito bem construída e estudada. Tá bom, tá bom. Chico Moedas, a sua virgem. Ah, você descobriu, Chico Moedas. Tá bom, tá bom, cara. A sua virgem. E a última risadinha que ela deu pra gente ali... Mostrou que ela já trabalhou. Me desculpa, Chico Moedas. Bárbara é a virgem. 4 a 2. Marcela, você não é virgem. Então, por favor, o real virgem se apresente a nós. Você matou! Que dor no coração, gente. A história da Loud e de jogar Valorant. Caramba, não era personagem? É que ele tinha o personagem perfeito de quem é virgem. Mas, pelo visto, era só ele mesmo. É que, tipo assim, ele tava tão, tão, tão virgem... Que na cabeça de qualquer um ele tava mentindo, tá ligado? Ele criou o personagem pra ele. Mas é que ele realmente é tão, tão, tão virgem. É. Mais uma vez fomos derrotados. Cara, eu acho que o Silvio, ele tentou forçar uma parada. E, mano, só precisava ser ele, tá ligado? Pô, Silvio, você não precisa inventar, você não precisa forçar nada. Era só ele ser ele que a gente não ia. Eu acho que ele não forçou nem inventou nada. Eu acho que ele era ele. Não ia deslizar na nossa decisão. Mas, af. Eu não aguento mais errar. Verdade é muito simples. Na verdade... Calma aí, Chico Moedas. Isso daí pode ser interpretado de muitas maneiras. Ele tava tudo na nossa cara o tempo todo, né? Eu olhava novamente pra minha esquerda e via uma grande semelhança entre uma pessoa que tínhamos na mesa e o verdadeiro virgem. E era essa aí, era pra gente ter... Não, aguento mais errar. Chico Moedas. Pô, Silvio, essa eu não esperava, eu juro. Você, com a sua sedução ali no Rock Bala, pareceu que já tinha tido alguma experiência. Mas, tomara que um dia ela chegue. Cara, e era pra gente saber, porque ele falou de várias paradas que fazem ele parecer com o Pig. O cara que tava na nossa cara o tempo todo. Tava do nosso lado. Ô, Marcela, parabéns. Era isso mesmo, tu pegou todos os estereótipos e veio atuar, é isso. Mariana. O nome dela nem é Marcela. Que é isso, agora que eu não tinha até o nome, porra. Isso aqui é psicopatia. Meu Deus, gente. O seu nome é Mariana? Sim. Tu não era da igreja? Não. Que isso? Que isso? Que isso? O resto é isso aqui, ó. Ela é um gênio, ela é um gênio. Só era isso aqui, galera. Tu pegou... Mas de onde é que tu tirou essa história, cara? Tu também não é merda, nada, nada. Tava dissimulada. Fala correto, rapaziada. Obrigado, viu? Não, cobra de palmas. Vamos ver. Sempre, Mariana. Cara, como pode toda Mariana ser mentirosa? Bizarro. Mano, é psicopata do cara, cara. Que isso, bicho? Fiquei sabendo aí por alguns bastidores. Ela estudou, irmão. Como é que tu estuda pra vir... É uma psicopata do cara. 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 Mas eu tô mais surpreso dela conseguir mentir tão bem. A probabilidade de ela ser uma assassina em série é gigantesca. Não fiquem perto da Marcela. Muito cuidado. Na minha vida, eu nunca fui corno, que eu saiba. Mas eu tenho certeza que a sensação que eu tive quando a Marcela falou pra mim que sequer se chamava Marcela foi a de um homem traído. Biana, faz esse quadro de descobrir o virgem com o pessoal do chat? É, mas aí a gente vai ter que achar alguém que não seja virgem, né? Pra poder fazer parte do orão. Porque se for fazer o pessoal do chat, não tem jogo.